Passarinho Passarinho Amor marcou o encontro com a paixão O sol, o cheiro da mata Querer brincar Desejos no caminho Manhãs que eu sei de mim Conheço bem as sombras do quintal Terra molhada De suor e mel Manhãs que eu sei de amor Conheço bem as sombras do quintal Terra molhada De suor e mel Manhãs que eu sei de amar Passarinho Moleque Me reforma Meu girassol Estrela Guia no ar Princesa Dama da noite Olhe a israinha da manhã Manhãs que eu sei de amar Você ouviu de nuvens Matiz no sertão O amor marcou o encontro com a paixão O sol, o cheiro da mata Querendo brincar Desejos no caminho Manhãs que eu sei de mim Conheço bem as sombras do quintal Terra molhada De suor e mel Manhãs que eu sei de amar Conheço bem as sombras do quintal Terra molhada De suor e mel Manhãs que eu sei de amar Passarinho Moleque Minha flor Terra molhada Legenda Adriana Zanotto